O namorado do influenciador digital Loquinho, Stanley Gabriel Ferreira de Souza, foi indiciado pela Polícia Civil do Piauí pelo crime de homicídio doloso com dolo eventual, por um atropelamento que resultou em duas vidas perdidas. As vítimas fatais foram duas mulheres. Duas crianças ficaram feridas. O acidente aconteceu na noite de 6 de outubro na BR-316, na zona sul de Teresina, no estado do Piauí. Pedro Lopes Lima Neto, o Loquinho, foi indiciado por entregar a direção do carro para o namorado que não tinha CNH. A pequena Maria Sueli Oliveira Rocha, de 11 anos, filha de uma das vítimas fatais, está em coma e respirando com auxílio de aparelhos, sem previsão de alta, no Hospital de Urgência de Teresina, HUT.